Hum hum hum, em que nível você pode usar essa fruta no Blocks Ruins? Ah, e lembrando, é a minha recomendação, então você até pode quebrar ela, mas vai ter bem mais dor de cabeça do que seguindo. Bora pro vídeo! Dá like e compartilha, por causa que a gente ser grátis ajuda demais. Kilo, em nenhum nível. É, literalmente, Kilo, acho que as únicas habilidades que compensam pra farmar é o Z e o C, mas só de você gastar 5 mil nela já não compensa nem ferrando. Spin, em nenhum também. É, literalmente, ela é até pior que aquilo por causa que ela empurra muito mais. Chop, level 30 pra cima, por causa que além de você pegar a skill do X, que convenhamos, ela é ótima pra farmar, você também vai ser imune aos espadachins. E, bom, se a gente for parar pra pensar, você literalmente vai passar de, tipo, um 100 nível com lojinha, então, sua vantagem. Spring, em nenhum, até Kilo é melhor pra farmar. É, literalmente, Spring, todas as skills meio que escapam do cara, então nem compensa. Bomb, level 300, mas é chato de farmar até você pegar a skill do vento, eu recomendo só usar outra fruta. Smoke, level 5 até o 10 pra você conseguir pegar o voo dela. E, convenhamos, o voo dela consegue quebrar galho pra caramba. Eu acho que não é nível 10, acho que seria nível 15, mas não importa muito. Você vai pegar uma hora ou outra. Spike, nível 50, por causa que você já consegue pegar a skill do X, que possivelmente a skill do C ajudou muito. Elas pegam bastante a O, elas tem dano. Só que, por exemplo, é uma paramessa de qualquer jeito, então não compensa farmar com ela. E, ok, eu tive um erro de formatação, me perdoem por isso. Flame, entre aspas. É nível 35, por causa que tu vai ter a skill do Z e do X liberada. E, convenhamos, elas dão um dano bem alto, então vai ajudar bastante pra quebrar um galho no começo. Falcon, nível 300, não use, é pior que quilo pra farmar. Ice, level 0, ela é perfeita pra o começo, ainda mais ela tem uma espadinha, que, convenhamos, é um negócio muito roubado pra quem é fruta. Sandy, 200 pra cima. Só o C pra cima que é bom pra farmar. O Z e o X, por exemplo, já são mais chatos, já que eles empurram pra cima e o X praticamente pega em um só. Dark, nível 500, mesma coisa que Sandy, só que piorzinha, já que a skill do X empurra os caras tudo e, convenhamos, é muito chato. Revive, nível 700, é horrível pra farmar. Use apenas pra trollar ou alguma coisa do tipo. Diamond, nível 700, também é horrível. Literalmente, a defesa não serve pra nada contra o NPC. Light, sim, ela é perfeita pra começo e até final, se duvidar. Rubber, nível 1000. Rubber só fica interessante com o Gear Second e, convenhamos, no nível 1000 você já consegue pegar, tipo, 250 maestria bem rápido. Barrier, do 5 ao 10. Tu pode bugar o inimigo e bater nele através da parede, mas não recomendo testar. Inclusive, se tiver, tipo, sei lá, com uma Light, uma Ice aí, quiser comer Barrier pra testar isso daí. Por causa que é meio específico ter que fazer esse bug. Magma, sim. Uma dica para todas as frutas é upar só o dano e a vida e matar os NPC da fonte, que convenhamos, eles dão, tipo, sei lá, 60k de maestria. E, tipo, upar muito rápido. E coisa também, se chama algum amigo pra miar eles pra você. Quake, 2400. Nem com Awakening é boa pra farmar. Recomendo só usar no combate, que no combate, sim, é interessante. Uda, sim. Só colocar status em espada que tu nem precisa das skills da fruta. Literalmente, é a única fruta do jogo que você pode farmar, tipo, só com a primeira. Love, 1100. Mas não recomendo usar pra farmar, e sim pra raids e até bosses. Spider, 1100. Mesma coisa que Love, porém, obrigatoriamente, tu vai precisar de Awakening. E convenhamos que dê 7300 fragmentos numa raid difícil, é complicado. Fenix, 2450. O seu despertar é muito difícil, então recomendo ir na raid com mais gente e, inclusive, no nível máximo. Portal, 800. Você pode dar click dentro da skill do X, mas não recomendo esse meio de farm, já que você vai ter que ficar esperando que ela andar da skill voltar. Inclusive, acho que você vai ter que upar o máximo de dano no soco ou na espada. Rumble, nível 10 pra cima. Tem opções melhores, mas só com o Z e o X tu consegue farmar muito bem, por sinal. Fata, 2450. Ela até dá pra farmar, porém, os countdowns demoram muito e ela é mil vezes melhor pra tryhard. Recomendo deixar ela guardada até o rework ou até você melhorar no combate. Blizzard, 150. O F é bem satisfatório, mas não recomendo usar ela no começo. Ela empurra muito. Gravity, não. Sério, quando eu usei ela, passei muita raiva. É tipo uma pata. Usa ela pra PVP, se tu saber ainda, por sinal. Dogue, 2450. Mesmo tendo logia e etc, tem melhores. E caso tu queira pegar o Aikin, pega nível máximo. Ou pede ajuda pra 3 Budas, mas até lá você tem que ter raid desbloqueado. Então, né? É bem complexo. Shadow, 900. Apenas o voo é útil pra farm, mas se for assim, tenta pegar uma Blizzard. Que, convenhamos, ela dá mais dano. Mesmo sabendo que empurra mais, ela é melhor. Venom, 1500. Ela é tipo uma magma. Ela te obrigatoriamente precisa das outras skills. Mas o dano é bem equivalente. Então, se você estiver cansado da magma, pode pegar uma Venom pra farmar que não tem problema. Control, não. É um inferno pra essa fruta. Não use ela pra farmar. Spirit, nível 1700. Mesma coisa que a Venom, porém, dá menos dano e empurra muito mais. Dragon, 2100. Ela só tem duas skills Aoi e uma empurra pra caramba. Só não use ela, por favor. Só se que realmente for usar pra combate. Leopard, 2300. Todos os ataques empurram e os cliques só vêm no transformar. Então, é muito complicado farmar com ela. E aí E aí